E esse é de teto? É. Mas tem algum lugar que você conhece? Olha, qual que é esse, Pedro? Eu venho só de 60, gente. De 60? É. E ele é... E alguém tem um desse? Acho que ninguém vai ver o teto. Não tem? A gente também não, né? Não. Mas isso aí é de verdade? É do Roblox. É do Roblox? É. Olha ali o Solaster. É igual o Roblox. O Solaster. É mesmo. O Solaster Veneza. Olha a bonitada de três passos. Olha ali. Aonde? Ali, ó. Olha lá. Solaster Veneza. Olha lá. E a loupeza, onde? Aonde? É, eu filmo rápido. Qual que é aquele lá? Delta Premium. Delta Premium? Nossa, tem um monte, né? Ah, não liga o ar-condicionado, meu. Liga outra coisa. Liga o ventilador. Liga. Ó, esse ali eu não conheço. É um Delta Premium. É um Delta Premium? É um Delta Premium. Olha a quantidade de ventilador. Aquele é um Delta Premium faz o clima. Delta Premium faz o clima. Eu acho que é a Arge que faz o clima. Não é a Arge que faz o clima. Alguém que faz o clima. É Delta Premium que faz o clima. Ah, Delta Premium. Olha a loupe Solaster. Olha o Solaster. Esse aí parece do vô Vitor. Não parece? Parece. Ah, eu vou ligar o ar-condicionado de novo. Mas, cara, tem ventilador aí. Liga o ventilador. É, porque os ventiladores são mais fortes. Você sabia que o ventilador não esfria o ambiente? Por quê? Ele só faz o vento. Ele esfria a gente. Quando o vento do ventilador bate na gente. Daí a gente esfria. Ele tem a sensação que esfriou. Mas ele não tem o poder de esfriar o ambiente. Só o ar-condicionado que tem. Nossa. Qual que é aquilo atrás da luz lá, Pedro? Ué, é o Solaster. Olha o Tom. E aí, Tom? Você gosta de ventilador? Olha. E aí, esse é o vento, só igual ao nosso. E aí, o Tom? O Tom, que ela é sentado lá. Aí, olha o Tom ali, olha. Não, ele é Tom. Outro de teto desligado. Acho que ele não sabe o que liga. Tem um em cima da porta. Ali, ali, ali. Volta. Ali. A gente quer ver o vento de silva ali, meu? Ah, eu vi o ar-condicionado. Ih, porra, o ar-condicionado de bom. Meu Deus. Mas eu quero só ligar o ar-condicionado. Ah, é. Tá o ventilador ligado. Tá o ventilador ligado. Aí. Aí. Você vê que o ar-condicionado é o ventilador dentro? Tem. Não é o ventilador dentro. Tem uma hélice dentro dele. Tem hélice pra jogar o dentro pra fora. É. Olha o ar-sh... Ar-sh... Max. 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 O que mais que tá ali? Eu não sei. Não dá pra ler direito, né? Aproxima ali, meu. Daí a gente vê. O cara pintou a casa dele de Roblox, todo da mesma cor, né? Olha lá, o ventilador de teto preto. Olha aí, é outro game. Ela tá fora da casa. Um ar-sh... O ar-sh... O ar-sh... Pedro. É. Tchau, lua. Vai embora. Olha... Gostou do ar-sh... O ar-sh... Ele falou que... É, só tá filmando. Só tá filmando o ar-sh... Tem outro lá, ó. Sim. Tem o que é... O ar-sh... Só de quatro... Só de quatro... Trás? Não, mas ele só é o ar-card. Ah, é. Olha lá! Nossa, um monte de ventilador lá dentro! Você conseguiu contar quantos tem, Pedro? Não! Olha, esse tipo de carreira de quatro passos. De quatro? É! Entrou! Aí fica o sol! Olha! Olha! Os ventiladores! Esse é o exaustor. É a hélice do condensador. Do ar condicionado. Um, dois, três, quatro, cinco, três. Ali não deu para contar. Eita! Ele só tem a casa do moço ali, não tem mais nada. Nossa! Quantos ventiladores ele colocou aí! Olha! Olha! Uia! Pedro! Acho que tudo isso ele comprou só em nenhum dia. Aí o nosso salão... Ali ele filma muito rápido, né? A gente não consegue ver. Ali! Olha o salão... Olha o salão... Aonde, Pedro? Ali! Olha! O senhor vai aparecer! Nossa! Estou até à tona! Olha aqui cima! Olha ali! Ali! Olha o pretão ali! Ah! Ali está à esquerda! Nossa! Mas isso cresce muito rápido! Meu Deus do céu! A gente vai ficar tonto! Fica tonto! Fica tonto! Ele mexe com a câmera assim... Ele fica assim, ó! É! Fica assim! Aqui fica tonto, ó! Ficou tonto? Fica tonto! A gente vê os olhos que é tonto! Rafa! Fica tonto! É assim! Ah! Fica tonto! E fica tonto! Sprint Lennox Sprint Você conhecia a Lennox? Já faz tempo? Os dois deles E acabou É isso aí Acabou Tchau galerinha Até o próximo vídeo e Fui 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 Fui